Olá pessoal, como estão vocês hoje? Bom? Feliz? Muito bem! Eu estou muito feliz hoje. Sabe por que eu estou muito feliz? Porque hoje a gente vai fazer uma atividade muito legal. Sim, é a página 38 de book activity. Então, lá no livro de vocês, na página 38, tem uma atividade que é muito legal. Que está falando that we have to make a present for our friends. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um present, um presente, para algum amigo da sala. Mas qual amigo, Tichirana? That's a surprise, ok? Você só vai saber para qual amigo que você vai dar esse presente depois. Então, você vai fazer um presente e depois a Tichirana vai sortear para quem você vai dar esse presente. Como a gente não está indo para a escola, vocês não vão dar o presente. Vocês vão mandar a foto do que vocês fizeram, tá bom? E aí, depois, no final do vídeo, eu explico direitinho. Então, olha lá. Se vocês abrirem o livro de vocês, na page 38, tem essa imagem aqui. Nessa imagem, we have four different types of materials. The first one is modeling clay. Can you repeat? Modeling clay. Good job. The second material is paint. Paint. Awesome. Then, we have crayons. Crayons. Good job. And we have recycled materials. Recycled materials. Mas o que é recycled materials? É tudo aquilo que sobra de embalagem na sua casa, que você ia jogar no trash, no lixo. Mas a gente não vai jogar no trash. Você vai guardar, porque pode ser que você reutilize para fazer alguma coisa, ok? Então, olha só. Eu vou explicar o que vocês têm que fazer. You are going to use all of your creativity. Toda a sua criatividade. E vai pensar, quais desses materiais eu gosto de mexer? I like to paint. I like to use modeling clay. I like to paint with crayons. Color with crayons. I like to build something with recycled materials. Escolhe um desses materiais. Ou mais de um, ou algum outro que eu não falei, que você acha que vai ser legal. E você vai fazer um present. Um presente, então. Pode ser um desenho, pode ser uma construção, pode ser qualquer coisa que você queira. Pensando em algum amigo. Mas você não sabe qual amigo que é esse, ok? It's just a friend. Para qualquer amigo que seja da sua sala. You are going to make it all of your love, ok? Faz de todo amor, todo coração. E aí, depois, a mamãe vai tirar uma foto e vai mandar para a Tichirana com o nome do amiguinho que fez. E a foto do presente, bem bonito. Aí, na outra semana, então, a Tichirana vai sortear. E aí, eu mando para as mamães dos alunos para quem vocês deram o presente. Tipo um amigo secreto. Virtual, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer com esses material, ok? Então, ó. Fica vendo aqui no final do vídeo. E... Bye! Love you!